Ouvir o meu Senhor bater na porta E o meu coração queimou Ouvir o meu Senhor bater na porta E o meu coração queimou Eu não vou parar Gastar em minha vida os seus pés Eu não vou parar Gastar em minha vida os seus pés Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Na descrição do vídeo, eu estou deixando um link importante para vocês Que é o acesso ao PDF desta canção, ok? Vamos lá Nesta canção, a gente vai utilizar apenas 4 acordes O primeiro será o Lá com nona O segundo, o Mi maior O terceiro acorde é uma substituição do Fá sustento menor Que no caso aqui é o Fá sustento menor com sétima e quarta E para finalizarmos, Ré com nona A gente vai utilizar essa combinação de acordes do início ao fim da canção Lembrando que a tonalidade da canção está em Lá maior, ok? E o ritmo que nós vamos utilizar será o seguinte Dois para baixo Dois para cima Dois para baixo Dois para baixo Dois para cima Dois para baixo E você vai utilizar um ritmo completo para cada acorde Tá? Então demonstrando acorde e ritmo Vamos lá Lá com nona Um Dois Três Quatro Dois para baixo Dois para baixo Dois para baixo Dois para baixo Fá sustento menor E vamos finalizar no Lá com nona Ok? Bom Espero ter sido útil para vocês Até a próxima videoaula Um abraço Dois para baixo Dois para baixo